Fala galera, beleza? Estamos de volta para mais um Master Semanal. E semana passada pessoal, não tivemos vídeo porque eu fiquei sem internet, justamente no final de semana, que é o único dia que eu tenho livre para poder fazer o vídeo pessoal, porque de segunda a sexta eu trabalho e estudo e só sobra tempo aos finais de semana. E o final de semana passado não deu mesmo então galera para fazer o vídeo, mas fiquem tranquilos que as notícias da semana passada eu passarei aqui hoje no Master Semanal. Será um semanal duplo, com as notícias de duas semanas. É isso pessoal, sem mais delongas, vamos começar logo o vídeo. E vamos lá pessoal, falar de coisa boa. E não é a TechPix a filmadora mais vendida do Brasil. A equipe implantou no jogo, um jogo não, no site, um sistema para excluir personagens. Agora é possível excluir personagens. E vale a pena ressaltar que os três primeiros personagens são grátis. Depois do terceiro, é cobrado uma taxa de 3 diamonds por personagem excluído. E após ter solicitado a exclusão de um personagem, ele sumirá em 15 dias. Dentre esse prazo, é possível cancelar a exclusão. E aí pessoal, o que vocês acharam desse novo sistema? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tivemos também o remake para Jolteon e Flaerion, que ficaram bem legais. E foi implantado também no jogo, uma nova dificuldade para a quest da Brotherhood, a Expert. Não é bem uma nova dificuldade, é mais uma divisão, de quem já terminou a quest, para quem ainda está fazendo. Pois a dificuldade é a mesma do nível Hard. Mesmo assim, isso foi uma ótima atualização. Vai ajudar muito os players. E agora pessoal, está na hora de saber os players que terminaram a Brotherhood. E como esse vídeo é duplo, tivemos vários players para esse vídeo. Então, vamos conferir alguns. E para começar, tivemos o servidor Safira. E para continuar pessoal, o player Theo me fez um pedido muito estranho. Pediu para me mandar uma vara mista para o player Toby Bailarina e para o player José Bullets. Só que eu não sei o que é vara mista galera. O que é? É um pote cheio de vara diferente? Mesmo não sabendo, vou mandar. Desejo uma vara mista para o player Toby Bailarina e para o player José Bullets. Se alguém aqui saber o que é vara mista, deixa aqui embaixo nos comentários. E agora para o servidor Jasper, tivemos o player Stalkler. Ele tirou um X Agility e um X Koldau. E agora para o servidor Cristal, tivemos mais três players que terminaram a Brotherhood. Um deles é o player Marquinho Oho, que tirou um X Poison e um X Experience. O outro foi o player Cabeludinho Dom, que tirou um X Strafe e um X Critical. E também tivemos o player Zewire One. Isso de acordo com a mulher do Google Tradutor. Mas vamos lá, ele tirou um X Return e um X Harden. E esse player ainda duvidou que eu acertasse a pronúncia correta do seu nome. E como eu sou um cara muito esperto, é claro que eu acertei. Só que não né? Mesmo assim, vamos continuando galera. E ainda tivemos a player Genus do Quartz, que tirou um Y Wing e um X Koldau. E no servidor White, tivemos o player Linus Corleone, que tirou um X Accuracy e um X Elemental. E para finalizar pessoal, tivemos o player Nel Hoots do servidor Topaz. Ele tirou um X Harden e um X Koldau. Ele é a quarta pessoa nesse vídeo que tira X Koldau. Ele pediu para mandar um salve para a guild dele, a Last Alliance. Então vou mandar um salve para a Last Alliance, do servidor Topaz. E é isso pessoal, esses foram os players para essa semana. Parabéns a todos e vamos saber agora os ruchadores da semana. Para essa semana, tivemos players que chegaram a level 300, 350 e até 400. Vamos começar falando dos levels 300. Para começar no Safira, tivemos o player Little Master. Para o Cristal, tivemos o player Memetizando. E por último no White, tivemos o player Kurt Vader. Esses foram os levels 300. E agora vamos saber quem chegou a 350. Para o Quartz, tivemos o player E-Art Assault. Para o Rubi, tivemos os players Imunix e Saci Pirata. E para o White, tivemos o player Hivelamiluke. E o nosso level 400 foi o player Hans, do servidor Rubi. O nosso próximo entrevistado. Parabéns a ele e parabéns a todos. Vamos saber agora os melhores Cauts da semana. E agora pessoal, é a hora que eu adoro, mas alguns de vocês odeiam os Cauts da semana. E para começar no servidor Gold, tivemos um Caut de Shani Ambryon. Quem pegou foi o player Inuyasha com 3054 Ultra Balls. Também tivemos um Caut de Shani Mucky. Quem pegou foi o player Lee Wayne com 4 Ultra Balls. E por último, tivemos um Caut de Crystal Onix. Quem pegou foi o player Pedro Arlock com 2.900 e 9 Ultra Balls. Lembrando que o player Pedro Arlock é o Senhor da Paciência. Pois esse é seu segundo Crystal Onix galera. E ele também já dropou um Old Amber. Tudo na persistência. E agora para o servidor Silver, tivemos um Caut de Shani Aspion. Quem pegou foi o player Swift com 2.770 Ultra Balls. Também tivemos um Caut de Shani Politoge. Quem pegou foi o player Anderson Kaká com 3.208 Ultra Balls. Também tivemos um Caut de Shining Tales. Quem pegou foi o player Omig Itza Joe com 2.574 Ultra Balls. E agora para fechar o servidor Silver, tivemos um DROP de Old Amber. Quem dropou foi o player Hadouken. E para o servidor Brass, também tivemos um DROP de Old Amber. Quem dropou foi o player Arctic Hell. E ele dropou usando um Shining Freddy Gator com Lucky Tier 3. E também no Brass, tivemos um Caut de Crystal Onix. Quem pegou foi o player Michael com 1.113 Ultra Balls. E agora no servidor Esmeralda, tivemos um Caut de Shining Stantler. Quem pegou foi o player Dalmorgue com apenas 1.078 Ultra Balls. Um Caut com apenas 1k de Ultra Balls, galera. Ele deu muita sorte. E para o servidor Ruby, lá também tivemos um Caut de Shining da Cyber. Lá saiu um Caut de Shining Ariados. Quem pegou foi o player Kratos com 1.608 Ultra Balls. E também foi um Caut de Sorte. Pegou com poucas Balls. E para o servidor Jasper, tivemos um Caut de Shining Pinsir. Quem pegou foi o meu Xará, Patrick GV. Ele pegou um Shining Pinsir com 2 Ultra Balls. E também tivemos um Caut de Shining Espion. Quem pegou foi o player Moura Ficor com 3.450 Ultra Balls. E agora para o servidor Topaz, saiu um Caut de Shining Ambryon. Quem pegou foi o player Kevin pra cima com 1.047 Ultra Balls. E para o servidor Topaz, tivemos o player Zifo Hules. Ele pegou um Shining Ariados com 2.540 Ultra Balls. E agora para o servidor Metrist, lá também tivemos um Caut de Shining Ariados, pessoal. Mais um Shining Ariados. Quem pegou lá foi o player H.D.T. Jasper com 2.824 Ultra Balls. Lá também tivemos um Caut de Shining Voltorb. Quem pegou foi o player Deathwins com 16 Ultra Balls. E agora, pessoal, pulando para o servidor Cristal, lá tivemos um Caut de Shining Pinsir. Quem pegou foi o player Big Siver com 1 Ultra Balls. Muita sorte, Big. Parabéns. E agora, pessoal, para o servidor Quartes, lá tivemos mais 3 Cauts. Um deles foi um Caut de Shining Nittails. Quem pegou foi o player Breno Sky com 1.513 Ultra Balls. O outro foi um Caut de Shining Raidon. Quem pegou foi o player K.W. Gus com 1.480 Ultra Balls. E para fechar, tivemos um Caut de Shining Voltorb. Quem pegou foi o player Aris Chups com 1 Ultra Balls. É um Shining Voltorb, né? Mas com 1 Ultra Ball, até eu quero. Quem não quer, aliás, né? Vamos continuando. Vamos lá. Enquanto alguns pegam o Shining com 1 Ultra Balls, outros pegam com 59. Isso mesmo, pessoal. Para ser mais específico, no servidor Diamond, o player H.K. Senju capturou um Shining Voltorb com 59 Ultra Balls, pessoal. Foi muito merecido. E é isso aí, parceiro. Representou agora o K.A. Senju com sua determinação. E vamos lá, continuando, pessoal. Também no servidor Diamond, tivemos um Caut de Shining Magneton. Quem pegou foi o player Capitã Return com 2.599 Ultra Balls. E para o servidor Black, saiu o primeiro Black Charizard. Black, Black, entenderam a jogada? Vamos lá. Quem pegou foi o player Yamaha Hicks com 2 Ultra Balls. Esse é o primeiro Eldor Charizard do servidor Black. Parabéns. E agora, pessoal, para fechar no servidor White, tivemos um Caut de Shining Kill Bonnie. Quem pegou foi o player do Aydin e ele pegou com 133 Ultra Balls, pessoal. Foi um projeto muito merecido. Parabéns a ele. E também tivemos um Caut de Shining Grime. Quem pegou foi o player do Doosky com 1 Ultra Ball. E também, pessoal, foi muito merecido. Afinal, ele pegou de forma justa. Uma Ultra Ball é justo. Parabéns. E para fechar, tivemos um Caut de Shining Espion. Quem pegou foi o player Leaf Legend com 3.491 Ultra Balls. Também parabéns a ele. E parabéns a todos que pegaram o Shining nesse vídeo. Vamos saber agora as melhores e piores trocas da semana. E agora, pessoal, vamos conferir algumas trocas que rolaram em nossos servidores. E começando no servidor Gold, lá tivemos uma compra de Shining Jinx mais 50, feita pela guild Wicked End. E representando a guild, tivemos o player só de patrão. Então, pessoal, vamos conferir o que eles pagaram. Eles pagaram 18 Pokémons mais 50, totalizando uma quantia de 100kk em cash. Isso sem contar os real de itens que eles pagaram também. Lembrando que Shining Jinx, no servidor Gold, vale em média de 60 a 70kk em cash. Então, podemos dizer que eles pagaram um pouco caro. Mas pagaram apenas Pokémons mais 50, mas em questão de dinheiro, eu ainda achei que saiu caro. Mesmo assim, parabéns pela compra. E também no servidor Gold, tivemos uma compra de Shining Mr. Mime. Quem comprou foi o player I.M. E foi pago um Xenedito com Wig Tier 4 e Return também Tier 4, um Shining Cruel com Akuras Tier 4, Shining Crobat, Shining Veromote, Skarmory, Scissor, Guiarados e Mantaios. Todos mais 50, mais uma Lapras, uma 22, Elite Lima, 18, Dragonite, mais 30 e Heracross, mais 33 e mais 40 Mystic Stars. E também mais algumas Stones e Hell de Itens. E foi uma ótima compra. Esse Shining Mr. Mime foi pego recentemente no servidor Gold com 5 Safari Balls. Ótima compra. Também tivemos uma compra de Shining Marowak mais 50 com Reister 7. Quem comprou foi a Player ou o Player Last Girl. E foi pago 10 Pokémons mais 50, mais uma Shining Jinx, 3 KK em Cash e 120 Dermades e mais algumas Stones e Urnes. Totalizando um valor de 100 a 115 KK em Cash, galera. E na minha opinião, pessoal, eu achei que saiu no preço. Valeu a pena a troca. E agora para o servidor Silver, lá tivemos uma compra de Elder Shrizade mais 0. Quem comprou foi o Player Lord e ele pagou 4 KK em Cash e mais alguns Pokémons, como Crystal Onix mais 50 com Reister 3, Armaldo mais 5, Swampet mais 50 com Reister 3 e Stilix mais 50 com Retani Tier 4. E foi uma ótima compra. Saiu barato. Vamos à próxima. E ainda para o servidor Silver, tivemos a troca do Player por AXXD. Ele trocou o Xenipincer. Esse é o Xenidito em uma NoLegion mais 50 com Codal Tier 7 e Teleport Tier 3. E mais um Xenidito mais 50 com Reister 6 e Wing Tier 7. E mesmo os dois Pokémons tendo ótimos Elds, para mim não foi uma boa troca. Xenipincer vale muito mais. Mas se ele gostou da troca, isso é que importa. Então, parabéns. Vamos à próxima. E também tivemos a compra do Player Clonage. Que comprou um Xeniveromote mais 50 e pagou 4 KK em Cash, mais 140 Diamonds e alguns Pokémons mais 50. Como Crobat, Slowking, Guierados, Skarmory e Kingdra. Todos mais 50. E na minha opinião, pessoal, foi uma ótima compra. Valeu a pena. E agora para o servidor Brass. Lá tivemos uma compra de Xenipincer mais 50. Quem comprou foi o Player Reptile e ele pagou 10 KK em Cash e mais alguns Pokémons mais 50. Como Armaldo, Tortera, Kingdra, Dragonite, Fortress, Executor, Abomasnow, Skarmory, Ludicolor e Scizor. Todos mais 50. E somando toda a offer dele, dá em torno de 60 a 70 KK em Cash. Então, eu achei uma boa compra. Valeu a pena. E também no servidor Brass, tivemos a troca do Player Elite Flammer, que trocou-se o Xenimaruaki mais 50 e mais Xenidito também mais 50, por um Xenivenossauro também mais 50 e uma Xenivaloplume mais 10. E na minha opinião, pessoal, uma ótima troca. Trocou na orelha, Xen por Xen, então valeu a pena. Boa compra. E para o servidor Safira, tivemos uma compra de Shiny Grime. Quem comprou foi o Player Ascend Out e ele pagou 50 KK em Cash, galera. Em puro Cash. Pagou em puro Cash e pra mim ainda pagou barato. Boa compra. E agora, pessoal, para o servidor Esmeralda, ele está de volta. O nosso colecionador de Shiny e Alicerce da Poco X Games, Thiago X. Dessa vez, ele está comprando Shiny Lantor e pagou Dragonite, Shiny Jinx, Shiny Mug e Electabuzz, todos mais 50. E mais um real de item, Elemental Tier 5. E um detalhe, pessoal, em seu estoque, ele tinha 4 Shiny Jinx e 2 Shiny Mugs. Então, valeu a pena a troca, já que o objetivo dele é apenas colecionar Shinies. Vamos à próxima. E também, para o servidor Esmeralda, tivemos a compra do Player Brasileirinhas. Ele comprou um Shiny Mug mais 50 com Elemental Tier 2 e pagou. O Anou Legion mais 40 com Codown Tier 7. Xenedito mais 50 com Defense Tier 4. Flygon com Reis Tier 2 e Wing Tier 3. E uma Starme mais 50 com Defense Tier 5. Mais um Kakaim Cash e um real de item, Teleport Tier 3. E na minha opinião, foi uma ótima compra. Valeu a pena a troca. E agora, pessoal, no servidor Rubi, lá tivemos uma compra de Elite Farfetch'd. Quem comprou foi o Player Logan, ou melhor, Cargão Mito. E ele pagou. E foi apenas isso que ele pagou num ótimo Elite Farfetch'd. Boa compra. E para o servidor Jasper, tivemos uma compra de Shiny Jinx mais 50. Quem comprou foi o Player Breaks e ele pagou. Shiny Cruel mais 0 e uma Shiny Butterfree mais 50 com Reis Tier 3. Apenas isso em uma Shiny Jinx mais 50 com a Codown Tier 4. Ele pagou muito barato, galera. Valeu muito a pena. Também tivemos uma compra de Shiny Veromote mais 50 com a Curse Tier 4 e o Wing Tier 3. Quem comprou foi o Player Midi Orr AFK. Ele pagou 19 Kakaim em puro cash, galera. Pagou barato. Boa compra. E ele pediu um salve para Fosserino. Então tá, salve Fosserino e ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. E aquela mesma conversa de sempre, galera. Se você gostou do vídeo, dá um gostei aqui embaixo e favorita o vídeo. Se gostou mesmo, compartilha esse vídeo no seu Facebook para ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, se inscreva em nosso canal clicando se inscrever aqui embaixo ou na Pokébola que está na tela. Assim você não perde os próximos vídeos. Em breve, galera, teremos novidade. É só aguardar. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Amém.